Bom, a gente passa a falar de chuvas agora. Elas, que têm sido intensas e que atingem o Paraná como um todo nas últimas semanas, voltaram a ser pauta lá, justamente na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Um projeto de autoria do governo do Estado, que prevê um envio de auxílio financeiro aos municípios mais atingidos, foi aprovado no plenário. Com sessões extraordinárias, o projeto que prevê a criação do Fundo Estadual para Calamidades Públicas foi aprovado. No texto da proposta, a iniciativa é uma resposta de recuperação às áreas atingidas por desastres, como as recentes chuvas que afetam todo o Estado. Já na sessão da última segunda-feira, o vice-líder do governo anunciou que o projeto chegaria à casa. Primeiro, uma resposta muito clara e objetiva do governo Ratinho Júnior, que de maneira muito emergencial remeteu esse projeto à Assembleia Legislativa do Paraná, criando esse fundo de calamidades. E já organizei com a nossa equipe para que a gente possa votar e entregar ao governo, ainda hoje, em função da necessidade de urgência, porque o interior do Paraná hoje, mais do que nunca, precisa do apoio do governo para a recuperação de estradas, pontes, bueiros, em função dessa enchente que assolou o nosso Estado. Segundo o texto, para receber a transferência, os municípios devem seguir alguns quesitos. Estar em decretação de estado de emergência ou calamidade pública. Apresentar um requerimento formal, com justificativa da necessidade destes recursos e a estimativa de verba. Segundo parlamentares e o documento, o custeio deve vir por meio de reservas do governo e também doações. Esse é um remanejamento interno dentro do orçamento do Estado, tivemos um superávit em relação ao ano passado, o governo tem esse dinheiro em caixa e, obviamente, que o governo fará todo um esforço extra, porque vivemos um momento de calamidade, um momento de muita chuva. Então, é evidente que você tem que concentrar esforços e é isso que o governo está fazendo dentro do seu orçamento, priorizando essa ação de atendimento aos municípios que não tanto tem sofrido com essas chuvas. Ainda de acordo com o texto, o repasse deve ser usado exclusivamente a esta causa. O fundo será vinculado à Casa Civil e gerido por um conselho diretor. Os municípios têm a obrigação de fazer, mensalmente e continuamente, uma prestação de contas. Os municípios atingidos pela calamidade da chuva já fizeram o decreto de calamidade. Esses decretos estão sendo avaliados pela nossa defesa civil e, em cima dessa avaliação técnica, é com o município que o governo do estado vai repassar esse recurso. Serão recursos, por exemplo, para a compra de óleo diesel. Nossas estradas rurais nos municípios do interior estão extremamente atingidos com essas chuvas para reforçar uma ponte, enfim, para reparos emergenciais e urgentes nos municípios. Então, a Assembleia também está fazendo a sua parte. Agradeço a colaboração e a compreensão de todos os deputados. Municípios que não cumprirem com os artigos da lei terão um custeio suspenso e também terão que devolver os valores repassados. O Fundo Estadual para Calamidades Públicas busca ser uma ferramenta de celeridade aos processos, com recursos indo direto do Fundo Estadual aos fundos municipais, com dispensa de convênio ou outros instrumentos jurídicos.